O tempo é agora O tempo é agora O tempo é agora Me pede pra eu te colorir Me encontrar Me olha que eu já tive Eu tentei telefonar Me retorna quando deve E me encontrar Caminho pelo mapa de pão Eu compro uma só pra te ver Eu só no dicionário O meu vocabulário é pra te ler No rádio tudo soa tão estranho Te escuto na voz de algum qualquer Saudade parece nem ter tamanho O mundo sem te nervir Me encontra Me pede pra eu te colorir Me encontrar Me olha que eu já tive Tentei telefonar Me retorna quando deve Viu E me encontrar Não sei por que você Parece meu dia Pra cada verso meu Em cada riso meu Tem você Não sei dizer Não sei dizer E me encontrar E me encontrar É Obrigado.